Olá gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje quero que venhas nesta aventura de The Last Whisper um jogo de sobrevivência de zombies onde a exploração do mundo aberto é fundamental nós vamos começar sozinho, sem nada, mas rapidamente vamos encontrar o nosso caminho neste mundo traiçoeiro e perigoso vamos explorar alguns lugares fantásticos como uma cidade enorme ou um vasto deserto e lembra-te que a cada esquina, árvore e carro abandonado existem zombies sanguinários que tornarão a nossa aventura muito mais difícil e gamers, eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo The Last Whisper se vieres a gostar do vídeo não te esqueças de deixar o teu like sem mais demoras gamers, vamos então começar um novo jogo em The Last Whisper vamos a isso gamers bem-vindos ao mundo The Last Whisper nós começamos com algumas coisinhas que nós vamos querer, claro, equipar e temos também aqui uma prenda que supostamente o jogo nos está a dar que nós podemos abrir, que é uma camisola nova será que isto é melhor que aquilo que eu estou a usar? este parece que absorve 32% do dano quando usado e dá mais 5 de calor à nossa temperatura no caso deste, ele absorve 10% do dano quando usado e dá-nos mais 1 grau de temperatura por isso vamos trocar um pelo outro e eu estou lindo principalmente de chinelos mas o meu primeiro objetivo é colecionar alguma madeira neste caso 10 pedaços de madeira por isso eu acho que podemos começar aqui a desfazer esta árvore eu só tenho pena de não ser na primeira pessoa eu nem sequer sei se estou a fazer dano à árvore nem dava para entender se realmente estava a fazer dano a esta árvore ou não eu tenho pena de não haver aqui uma espécie de feedback de quanto dano é que eu estou a fazer à árvore mas não faz mal por agora e acho que madeira já tenho agora queremos 10 pedras como temos este calhau logo aqui à frente vamos já aqui dar-lhe umas quantas cacetadas uau, assim é rápido partir pedra era bom que fosse assim em todos os jogos aliás é mais rápido partir pedra neste jogo do que é partir árvore como puderam ter visto com as cacetadas com a rocha levou comparado com a árvore e 10 pedras muito bem e agora 10 unidades de fibra como nós já tínhamos umas quantas fibras que já tínhamos apanhado esta é fácil de fazer e agora precisamos destruir barris de metal neste caso queremos 10 deles 10 metais destes barris vamos agarrar e algum metal 2 metal ainda precisamos de muitas mais e aquilo parece ser um estabelecimento com pessoas nós já vamos até lá eu por agora quero continuar aqui a apanhar o metal para ver o que é que eu tenho que fazer a seguir de colecionar algum destes itens e eu não quero esta coisa aqui está na hora de começarmos a construir uma bancada de construção deixa lá ver onde é que ela está aqui o que é que nós precisamos normalmente 5 cordas vamos aqui aos recursos e fazer alguma corda o que vai requerer alguma fibra neste caso nós queremos pelo menos 3 cordas o que numa só construímos mas vamos construir mais umas quantas e agora se viermos aos essenciais nós temos então aqui a mesa de construção eu calculo que ela aparece logo aqui no meu inventário com esta construída nós queremos fazer uma mesa de construção mas para os nossos edifícios neste caso o que nós queremos é o workbench base building o que eu também vou precisar ainda de mais corda por isso vamos fazer aqui mais uma quanta corda e agora vamos abrir esta outra vez e construir a workbench e está feita agora queremos construir uma fundação o que vai precisar de algumas madeiras e também alguns pregos como nós que arranquejamos bastante carta vamos criar aqui alguns pregos e agora queremos construir então as madeiras isto dá aqui uma madeira nós precisamos de umas quantas se quisermos construir uma fundação neste caso uma e três pregos não se interessa muito onde é que eu quero é só mesmo para tirar aqui esta parte do tutorial do caminho e agora queremos construir uma parede vamos mesmo só construir uma parede e mais nada e vamos colocar a parede ali uma porta ou seja isto vai ser a base mais pequena de sempre e para criar a porta eu vou precisar de mais pregos ok vamos construir aqui um prego e agora vamos construir então a porta e vamos colocar isto na parte da frente e vamos colocar a porta ainda nos falta construir o telhado qual é o telhado? eu posso utilizar deste vou precisar de mais pranchas ok eu não tenho muita madeira vou precisar de mais pregos provavelmente vou ter que arranjar mais disto e agora construímos então o nosso telhado e acho que está feito fiz uma caixa linda uma bela uma bela caixa foi o que eu construí antes de avançarmos com o resto da construção eu vou arranjar aqui mais alguns materiais agarrando aqui mais umas árvores e talvez mais umas peças de metal em caso o jogo decidir que eu tenho a criar as paredes para aquela barraca também posso criar alguns lockpicks o que custa 5 metal é um bocado caro mas agora o objetivo é criar uma tocha o que eu preciso de pano para construir pano nós podemos construir através da fibra por isso eu tenho aqui umas quantas fibras vamos criar aqui umas quantas porque eu agora posso criar uma mala vamos criar mais uma vez alguns paninhos e ao equipar a mala aumentou aqui o meu espaço de construção e a mala também aparece ali agora tenho que construir aqui um pequeno coisinho destes eu já construí um grande só que o grande não me adiantou de nada para concluir a missão e o grande é quase do tamanho da casa ok está feito eu já construí a mala o jogo vai-me obrigar a construir outra mala talvez eu possa depois vendê-la espero eu porque já construí uma o jogo podia-se ter apercebido disso por isso vamos lá construir existe aqui uns quantos de vendedores antes de construir o resto eu calculo que eu possa vender algumas estrelhas a esta gente e isto é as coisas que eu tenho por isso eu posso vender este casaco e ganho 20 microchips o que eu tenho uns quantos e agora posso também vender esta arma aqui bem agora estou pronto olhem para este balde magnífico que eu tenho na cabeça como eu tenho agora o balde eu vou vender então aqui o gorro porque o gorro já não me faz falta e olha para isto chinelos e balde na cabeça a sério o herói de lendas então agora queremos construir um arco o que eu tenho os materiais essenciais e algumas flechas e há flechas podemos construir umas quantas dá 5 de cada vez mas não tenho mais pauzinhos hum tão bom temos que colecionar 1500 microchips eu já tenho 1250 com algumas das estrelhas que eu vendi eu posso tentar continuar a vender estrelha mas como eu não tenho muita estrelha para vender nós vamos nos aventurar no mundo perigoso do The Last Whisper o que é que temos para aqui um computador o computador serve para vender tal e qual como a garrafa não precisamos eu também não vi se estes carros dava para procurar ou só alguns dos veículos é que parece que dá para procurar parece que é o que tem caixas em cima deles este por exemplo até não parece dar nada mal mas como não tem as caixas não consigo procurar este tem umas luvas que eu penso que nós possamos equipá-las não é mesmo para vender acera para o bigode ok e temos temos várias tralhas que podemos vender temos bastante tralha e sinceramente eu estou a adorar o cenário ver o mundo ser devastado pela própria natureza ou eu não sei se isso é um sinal a dizer afastem-se daqui que o mundo é perigoso estás a sair da tua zona segura por isso toma atenção aos teus redores eu estou a ouvir passos estou a ouvir passos eu acho que é um zombie mas aonde ele parece que está a vir daqui de trás ei senhor zombie tipo onde é que é que eu estou oh está aqui está aqui o zombie estava a ouvi-lo tão bem mas não estava mesmo a vê-lo não é lá muito dano mesmo apontando para a cabeça ei está morto ao menos dá-me as minhas flechas de volta não não tenho as flechas de volta a sério isso iria dar um imenso jeito de ter as minhas flechas de volta o que é que é isto um não conseguiste chegar ao bunker foi o que é que temos cá dentro talvez bastantes suprimentos um telefone uma caixa ok temos uma única caixa para pesquisar onde temos uma televisão que podemos utilizar para decorar a nossa casa e uma granada de fumo interessante coisas boas mas sinceramente era a única coisa que havia aqui não dá para desmontar nada o que é isto um caixote lixo que tem um gorro bem o gorro eu posso sempre vender a minha loja e se calhar é isso que eu vou fazer vou lá acima vou arrumar umas quantas tralhas e vou vender outras tantas e já volto eu estou com alguma fome vamos comer aqui umas bagas o que vai dar 5 de vida e 5 de bebida a nossa personagem por isso vamos aqui spamar a tecla bagas é uma cena muito fácil de encontrar normalmente encontram-se elas facilmente nestes arbustos é um armazém com umas quantas tralhas para vender nada de especial mas provavelmente vai-me permitir com que eu chegue ao dinheiro que o jogo quer que eu vá uma garrafa d'água isso vai dar imenso jeito porque nos vai tirar 50 pontos de sede bem não consigo passar por aqui sim eu podia voltar atrás até poder ter o dinheiro todo mas sinceramente eu quero avançar quero explorar quero ver o que é que se passa aqui e isto parece ser uma nuvem radioactiva de veneno o que eu não vou me tentar aproximar e está ali um gajo olá vizinho está bom não é a altura para falar tu vais ficar exposto à radiação e há eu sei obrigado e parece que ali há outro tipo de radiação uma radiação amarela mas este não tem assim tantos tipos de radiação para me querer eliminar 15 pontos de dano 15 pontos de dano não é mesmo quase nada e tendo em conta que eu nem sequer consigo recuperar as minhas flechas é um bocado desperdício de flechas 33 isso quer dizer que eu lhe dei na mão e falhei e há tipo eu estou a gastar boé flechas vejam bem as flechas aí ele é de nível 8 e ele tem alguns microchips gamers tu morre morre runner oh credo ele bateu-me olha não é o combinado o combinado é eu dar-te nos cornos e tu morreres está certo está certo ou não está certo ah agora quero que eu compre uma M4 por isso é que o jogo queria que eu juntasse tanto dinheiro que é para comprar uma arma decente eu gosto do meu arco mas realmente a fazer 15 pontos de dano não é lá muito dano a não ser que acerte na cabeça para fazer 33 o que mesmo assim não é o dano suficiente para matar eles rapidamente e quanto maior o nível deles mais tiros eu vou ter que dar na cabeça até custa custa mesmo 1500 por isso é que eles queriam que nós comprássemos uma arma agora deixa-me equipar ela e agora temos que comprar mais munições eu tenho algumas munições que tenho apanhado no mundo mas nós temos que comprar aqui mais umas quantas e eu não tenho ah sério falta-me uma única arma falta-me uma única bala agora que tenho munições mais de 200 delas o meu objetivo é matar o nosso primeiro boss e colecionar o Knorma Knight não faço a mínima ideia o que é isso é algum tipo de recurso claro mas onde é que está o nosso primeiro boss no mapa não nos indica muito bem o que é que seria o nosso primeiro boss existem aqui alguns pontos de exclamação que nós podemos averiguar não há maneira de marcá-los mas onde é que estará esse boss não sei mas eu calculo que haja para aqui Algures 1 e também eu ainda não fui ver a nossa árvore de habilidades nós temos três árvores de habilidades poder depois temos agilidade e depois vamos ter sobrevivência poder em si parece ter a ver mais que um combate principalmente combate corpo a corpo a agilidade parece se calhar com aumentar a nossa stamina o que dá realmente imenso jeito e depois temos a sobrevivência que também faz com que o nosso dano seja reduzido que a nossa fome e a nossa sede se gastem mais devagar em vez de ser tão depressa por isso não diria que há umas habilidades muito interessantes principalmente quando não há habilidades para armas de fogo a habilidade que eu vou desbloquear primeiro vai ser a da agilidade que vai aumentar a minha stamina e não tenho mais pontos que eu possa aqui pôr só que podes ver que eu tenho pontos nas outras isto quer dizer conforme nós vamos fazendo certas atividades vamos aumentando a experiência nestas categorias tipo como o primeiro dying light digamos assim caso alguma vez gaste nós podemos gastar estes nossos pontos independentemente se nós queremos mais pontos em agilidade ou não é só desbloquear isto ok me dá a entender também é que disparar para os inimigos vai ser uma perca de tempo completa porque na realidade não vai adiantar nada em termos de desbloquearmos novas habilidades para a nossa personagem porque não há pontos de habilidades para tiros não fazemos mais dano com arcos não fazemos mais dano com armas de fogo a arma não fica mais estável não podemos gastar menos munições então mais vale a pena começar a bater nos inimigos e fazer o mais dano possível neles no meu mapa eu parece estar perto deste ponto de exclamação que eu calculo que seja estes edifícios aqui temos uma velha câmara que dá para vender e também um sofá que serve como decoração será que ele quer dizer que isto aqui é que é o ponto de exclamação talvez haja aqui alguma coisa de especial dentro não, não existe nada não sei porque é que alguns pontos são de exclamação não sei se é a área em si ou se porque tem esta catrefada de armazéns se calhar pode ter muitos recursos mas o que parece é que a maioria das coisas estão fechadas e não há realmente maneira de entrar lá dentro supostamente o boss está ao perto da zona elétrica não sei se é cidade não faço a mínima ideia se é alguma destes pontos de exclamação eu por agora vou-me ficar na estrada principal e ver se ele está na cidade em caso não tiver bem, olha logo vejo depois onde é que eu posso ir buscá-lo 3 zombies ao mesmo tempo anda lá Johnny Bravo 1 já foi era isso mesmo dá-se a cacetada a 1 quase que levam os 2 nem mesmo 3 zombies é assim tão difícil para matar vamos agarrar é tudo e depois vamos utilizar aqui uma cura eu que eu tenho bastante até não dá assim muita vida mas dá o suficiente para eu me poder curar deste ataque de 3 zombies seguidos eu sou muito tabonisto eu não sei o que é que se passa ali mas eu calculo que talvez seja a zona do boss com aquele corpo todo ali reunido ele bem diz que está numa zona elétrica e que eu tenho que descobrir por mim mesmo eu calculo que seja aqui vamos lá preparar a nossa assalta rifle ainda não é preciso ainda está aqui zombies que nós podemos bater com a nossa arma e aumentar claro o dano que vamos fazer corpo a corpo ok gamers desejem-me sorte para este meu evento eu calculo quer dizer oh credo que me assustou erra e à vida o melhor dano que o gajo me fez credo isto tipo não há muito dano que eu lhe faça comparado com aquilo que ele me faz a mim oh boa 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 cada salto que ele faz o gajo tira-me imenso dano será que eu posso vir para aqui para cima ele está cá em cima comigo ok vamos à cacetada é que nem as cacetadas lhe acertam que raio de jogo é este e começo logo daqui novamente se calhar eu devia ter posto o meu sacama porque eu não sei se pôr o meu sacama me deixa que eu recomece daquele local mas de qualquer maneira eu não estava lhe a fazer dano nenhum sim o jogo é feito para ser jogado em cooperativo talvez seja por causa disso que eu sofri tanto dano mas realmente é absurdo se uma pessoa quiser jogar solo porque a não ser que eu leve uma bazuca para ali eu não vou fazer quase dano nenhum com a minha arma mas gamers isto foi Last Whisper o jogo de sobrevivência de zombies que podem jogar com os vossos amigos e explorar este mundo que parece ser realmente vasto eu não aconselho de jogar o jogo solo pelo menos no que toca a bosses agora no que toca no mundo explorar realmente não há grande dificuldade para vocês enfrentarem os zombies que existem na área principalmente porque vocês vão ganhar bastantes pontos de experiência onde podem gastar nas habilidades de corpo a corpo o que permite nós devastar os inimigos com facilidade o que eu queria mesmo saber era a tua opinião sobre o jogo jogos de sobrevivência é uma coisa que tu gostas é uma coisa que te vês a jogar de volta e meia ou é algo que tu evitas como se fosse a praga e também diz-me o que é que achaste do vídeo e se acabaste por gostar dele não te esqueças de deixar o teu like e subscrever se fores aqui novo no canal eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continuem a jogar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto